Bom, e os vereadores de Rio Preto devem votar nas próximas sessões da Câmara o veto do prefeito Edinho Araújo sobre o projeto de lei Escola Sem Partido. Para barrar o projeto, o prefeito seguiu o parecer da Procuradoria-Geral do município e disse que os princípios discutidos na proposta são definidos pelo Ministério da Educação e que não podem sofrer interferência da Câmara. O anúncio oficial foi no gabinete do Executivo durante uma coletiva de imprensa. O prefeito Edinho Araújo diz que seguiu orientação de parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do município que considerou inconstitucional a proposta. O projeto é de autoria do vereador Jandornelas, do PRB. O parecer é pela inconstitucionalidade, é a iniciativa do Poder Executivo legislar sobre a matéria de ensino no município e em termos nacionais. A posição do prefeito levou em consideração ainda a análise técnica da Secretaria de Educação. O projeto traz alguns artigos ali que já são contemplados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente já faz parte do trabalho dos professores e de toda a rede, de todo o fazer pedagógico da unidade escolar, toda essa questão da liberdade de trabalho, respeitando também os direitos das crianças, dos adolescentes. Pois é, além de ser inconstitucional, como o prefeito disse, eu acrescento que é um absurdo. Afinal, fere os direitos de liberdade dentro da sala de aula. É preciso respeitar as opiniões, as posições de cada um. E mais, promover uma educação que contribua para o discernimento do aluno sobre todas as questões. Gente, não estamos mais em época de cercear, proibir. É tempo de estimular e, acima de tudo, respeitar. E vamos combinar? Tem tanta coisa importante para vereador cuidar, não é mesmo? Tchau.